Fala galera, pessoal, eu tô desmontando esse motor aqui por conta de barulho, tá bom? Tá um barulho no motor aqui e eu tô desmontando, mas quando chegou nessa parte aqui, eu fiz questão aqui de dar uma paradinha e gravar pra vocês verem o seguinte, eu tava conversando com um rapaz aí de Minas Gerais e ele falou que na moto dele, quando ele desmontou, não tem esse guia, ó, não tem esse guia, tá vendo? Esse guia aqui, pessoal, é aquele que tem um chapéuzinho aqui, tá vendo? Onde pega essa borrachinha, ó, tá vendo? Ó, essa borrachinha aqui, ó, tá vendo? Que esse guia aqui, ó, tem que ficar aqui e a borrachinha tem que ficar nele, tá bom? O que acontece? Aqui tá estragado, tudo a gente vai tirar, tá tudo se desmanchando. Pessoal, olha só, prestem atenção no que eu vou dizer porque esse é um vídeo pra iniciante, viu? Na falta da borracha, pessoal, você pode substituir aqui, ó, prender assim o dedo, do jeito que tá aqui, ó, e enrolar aí, pessoal, passar um bocado de volta aí de fita teflon, fita velha rústica, tá bom? Pode fazer isso na falta da borracha, presta atenção, pra não ficar no prego, tá bom? Dá errado, não vai dar, não vai dar de jeito nenhum, mas esse guia aqui, pessoal, é necessário ter, tá bom? Não pode deixar faltar esse guia, porque sem esse guia, é, o óleo que sobe por esse canal, que aqui é o canal do óleo, ele sobe por esse canal, ele vai, é, invadir a junta aqui, ó, ele vai invadir a junta, automaticamente vai cair aqui dentro do pistão, tá vendo? Na, na câmara, vai ser queimado e a moto assim vai fumaçar e você sem saber por quê, tá bom? Por isso que eu falo a questão do uso da cola nessa junta, eu uso, eu uso, eu sei que muita gente é contra, mas eu uso, porque a pressão é muito grande daqui e quase ninguém, pessoal, muito poucas pessoas, 90%, não dá o apete com torquímetro, então, como vai garantir que o apete vai ficar correto, né, pessoal? Fica aí a dica e vamos pra frente, galera!